Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos com um jogo novo trata-se de Mind Over Magic né mas já vamos começar aqui já colocando aqui alguns pontos aqui tá esse jogo não é o jogo novo da Clay tá Clay só é a distribuidora apesar do jogo ter várias semelhanças com outros jogos da Clay como por exemplo o Oxenor é impressionante como ele tem semelhanças com o Oxenor Included né tem essa parte esse traço né que é muito parecido com os jogos da Clay o jogo ele ele é desenvolvido pela Spark Pants tá aqui embaixo aqui ó aqui no cantinho aqui ó essa é a desenvolvedora do jogo tá a Clay é apenas a distribuidora então não confundam as coisas tá tá bom Marcelo mas o que que é Mind Over Magic é um jogo de gerenciamento né de colônia depois podemos colocar assim entre as vamos dizer só colônia é um digamos assim uma escola de magia né então o seu objetivo a princípio né é restaurar uma escola de magia que é constantemente atacada por uma névoa e como é que você restaura ela reconstruindo ela do zero certo e durante o jogo a gente vai ver como é que sair funciona né o jogo já possui atualmente uma tradução aqui no para português tá tá aqui ó português BR só pegar lá na no workshop né pegou lá no workshop instalou já era tá não está perfeita a tradução mas está bem útil tá inclusive ela que nós vamos utilizar aqui nessa apresentação do jogo lembrando né primeiro episódio de jogo apresentação do jogo sempre é um pouco mais eu sempre falo um pouco mais explico um pouco mais as coisas né para a galera não ficar perdida certo e o jogo encontra-se aqui na steam pelo valor de 46 reais me parece o preço cheio do jogo mas ele está em early access né mas para um early access eu achei que ele está bem completo tá bem interessante esse early access aqui não não ficou devendo muita coisa não para o jogo completo então a gente pode esperar muita coisa no futuro desse joguinho aqui certo eu tô tratando ele digamos assim como sucessor espiritual do oxygen not included e aí vocês vão entender durante aí a gameplay vamos lá vamos iniciar um novo jogo né aqui nós temos dois modos de jogo que é o descontraído e implacável né o descontraído seria o fácil e o implacável seria o normal apesar desse nome assustar um pouco não tem nada de implacável tá é só uma gameplay normal mesmo então nós vamos jogar no implacável a única diferença que eu vou fazer aqui no implacável para gente é por meios didáticos aqui né é colocar mais um professor no início certo mais mais um mais uma pessoa aí do do staff né da da nossa escola de magia certo para para ser mais didático mesmo né para a gente não precisa ficar esperando muito que as coisas aconteçam então essa é a única coisa que eu vou mudar nesse modo aqui é agora a gente vai começar com três né porque eu coloquei três lá mas no normal né seriam dois é o nevoeiro avança no ritmo implacável que não tem nada de implacável tá isso aqui é só para assustar essa palavra né três eventos simultâneos alunos totalmente treinados ganham tédio implacável e penalidade de condenação então depois que o aluno tá treinado né depois que ele termina todos os estudos dele ele começa a tomar debuffs né e palavra chave de sala são embaralhadas isso aqui é o quente pelando desse modo aqui ó tá esse negócio aqui de palavra chave da sala são embaralhadas aqui vai transformar cada gameplay sua única tá e é isso aqui por enquanto pelo menos no jogo é isso aqui que vai transformar cada uma das suas gameplays única porque ela vai mudar completamente a maneira como você constrói a sua escola de magia certo então vamos lá vamos iniciar o jogo mais de over magic over magic né que seria o que seria mente acima da magia né o seu objetivo é manter os seus professores e alunos sons enquanto eles aprendem magia e lutam contra essa névoa né então aqui tem uma breve um breve resumo aí uma vez existiu uma escola aqui esperávamos que pudesse servir de baluarte contra a névoa mas nossas proteções se mostraram muito fracas a fonte de mana está corrompida e tudo parece perdido reconstrua a escola trem novos magos brilhantes em frente os horrores da escola secundária escola secundária seria o subsolo tá do jogo você precisará de raciocínio rápido e resiliência para sobreviver embora seu corpo já tenha desaparecido há muito tempo meu espírito ainda permanece servirá você fielmente josefine fundador sutral seria o nome nome da escola ou mudar o nome da nossa escola nossa escola vai se chamar a pinta série na verdade e aqui todo mundo estuda na quinta série para sempre aceitar o corpo certinho aqui embaixo aqui certo vamos continuar e agora já começa a loucura né da informação você abre essa tela que a primeira vez você fala meu Deus do céu que eu vim fazer nesse jogo pois é vamos lá atualmente possuem é eu acho que são quatro tipos diferentes de de classes né mas a princípio você só tem acesso a três que seriam os lobos os humanos e esses vídeos aqui o nome dessa classe aqui são tipo um boneco de pano de retalho de pano né se você colocar aqui em cima aqui você vai ver lá louco são criaturas parecidas com com lobos né é que comer animais selvagens inteiros alta velocidade e dormirá em qualquer lugar beleza são informações já relevantes aqui são os humanos humanos são mais ou menos de tudo né mas eles possuem uma grande quantidade de mana e possui um save extra então eles podem morrer uma vez a mais tá aqui embaixo aqui é o save extra aqui ó 3 de 3 certo e aqui nós temos o vivid é uma raça de ex-servos acolchoados que de alguma forma ganharam consciência ninguém sabe como ele possui um alto HP e come qualquer coisa e de preferência né ele come o que tiver de pior para comer né muito interessante essa o lobo aquele dorme no chão tá ele não se importa com dormir na cama mas é interessante o a que vai ficar na cama depois vocês vão entender certo aqui embaixo nós temos status isso aqui é a vida isso aqui é o poder né a quantidade de dano que eles causam certo aqui a mana e aqui é a velocidade certo esse aqui é o deve save né que seria a o salvamento de morte então ele pode chegar a colapsar duas vezes que ele ainda fica vivo os humanos três isso aqui muda conforme a gameplay conforme você vai se desenvolvendo essa parte aqui debaixo aqui você pode entrar encarar como traços né no jogo são considerados medalhões certo existem vários tipos de medalhões no jogo cada um deles dá uma característica específica por isso você pode considerar eles como traços é em cada um dos seus personagens aí por exemplo esse medalhão aqui ó é medalhão de destacamento é não pode se tornar medo um a complete tá ele já vem com esses dois personagens daqui tá esses três personagens iniciais eles são bem padrão né então por exemplo aqui ó aqui embaixo aqui na hora de escolher a varinha toda vez que você rolar um mago aqui ele sempre vai ser da mesma classe tá só vai trocar a varinha dele tá isso aqui eu demorei um pouco para entender mas basicamente todos os personagens aqui eles vêm com três pontos na varinha principal certo 33 pontos de habilidade e eles vêm com dois pontos em duas habilidades aleatórias e um nas demais habilidades tá isso quer dizer que todo mundo consegue fazer todas as habilidades a diferença é consegue fazer todas as tarefas a diferença é que um vão fazer melhor outros um pouco pior tá e essas habilidades aqui na gameplay eu explico melhor como elas funcionam aqui cada elemento aqui porque cada cada elemento é específico para um tipo de habilidade que eles vão fazer certo então aqui no início aqui o interessante é que você o padrão tá é que você a princípio coloque o seu vivid como da terra certo porque da terra porque a terra ela te dá habilidades de combate tá vendo ali a terra ataca com feitiços grandes poderosos que muitas vezes são ainda mais poderosos quando lançados com HP máximo a magia de terra também pode permitir que o mago coloque armadura para sobreviver golpes provocar para incitar os inimigos então você perceber esse cara que ele já vem com um HP mais alto por padrão esse vídeo aqui então você coloca ele como terra né ele vai ser um bom tanque porém né para combater esse HP alto que ele tem aí né e essa vantagem com a varinha da terra ele praticamente não tem bônus de velocidade né a gente pode até conseguir alguns bônus de velocidade aqui dando uma girada nele procurando outros traços aqui né outros medalhões vamos ver aqui se a gente consegue um outro tipo aqui que dá velocidade para ele ou mais HP ainda do que ele já tem ó esse aqui por exemplo é HP velocidade coração veloz e esse aqui aqui sabedoria mágica aumenta o poder de onde esse onde aí tá é mana tá toda vez que você vê essa palavra onde na tradução significa mana que é esse azulzinho aqui certo então ele tá com três pontos na habilidade principal dele né aqui são as magias que ele vai soltar durante a batalha tá isso aqui é batalha e fora isso ele veio com dois pontos em água e dois pontos em ar o que não é muito bom para o início do jogo o início do jogo e dela é que a gente tenha pelo menos dois pontos em natureza tá o de terra aqui então vou rolar até achar o que tenha dois pontos e natureza embora beleza já rolei aqui os meus três iniciais tá eu vou dar uma breve explicação aqui como é que não adianta eu ficar explicando muita coisa aqui nessa parte aqui porque eu vou falar e vocês não vão quem não jogou ainda não vai entender absolutamente nada porque é no jogo que essas habilidades importam mas basicamente que que eu fiz essa coisa aqui eu peguei o vivid com habilidade de terra certo habilidade de terra tá vendo ali ó ela fala ali ó que ele vai ter vantagens em construir e esculpir esse meu toda vez que vocês lerem meu aqui significa minerar tá e reparar de habilidade secundária eu busquei o que habilidade de natureza que é colheita né cuidar de planta cortar as plantas e criar varinhas certo já nos personagem no no humano eu peguei a habilidade principal de colheita né é humano ele vem com mais mana já por padrão certo e tem uma velocidade velocidade média né com comparação com o lobo ele tem uma velocidade média certo os dois traços que veio no humano ele fica com mais cinco de convicção por quatro horas depois de executar a tarefa de limpeza não vai ajudar muito a gente isso aqui certo e o coração de um guerreiro aumenta HP e poder tá então ele tá com mais poder aí por causa do do medalhão desses traços aqui certo mas o mais importante para mim é que as duas habilidades dele secundárias são de terra porque aí ele pode colocar como secundária a construção e e a mineração que ajuda bastante no início do jogo e o ar aqui ó magia do ar pode ser usada na escola para montar pintar e transportar tá as habilidades de construção e de da escola né em si de paredes teto essas coisas elas são construir no jogo e aliás de construir os objetos da escola né as coisas que eles utilizam é uma tarefa é chamada montar tá então são diferentes aí construção não tem nada a ver com montagem certo então por isso que o ar aqui ficou como secundária dele optei pelo ar tanto é que o outro aqui ó que tá com a secundária de natureza ele ficou com a secundária de escuro que no começo não usa muito mas depois a gente usa eu gosto de de avançar um pouquinho mais nessa habilidade aqui mas depois eu explico melhor para vocês certo e aqui o o nosso Lobinho aqui a Lobinha né é uma mulher eu acho é feminino é veio aqui com o espírito construtivo construa 1,5 mais rápido tá não vai adiantar muita coisa porque essa aqui ela vai ser nossa pesquisadora tá eu gosto de começar com um pesquisador e o coração veloz aumenta HP e velocidade o ideal o mesmo desse aqui seria eu tirar ele mais um pouco e procurar sei lá mais habilidade de poder porque a habilidade de poder na batalha dessa daqui por exemplo essa loja 2 aqui é uma habilidade muito forte ela tira muito dano tá mas você realmente quiser tirar dano no início do jogo tem que começar com o fogo porque a bola de fogo ela tem 50% mais de chance de de dar ataque crítico mas deixa eu dar uma coisa melhor assim nesse aqui em termos de ataque bom me chamem de sortudo mas eu achei aqui acredito eu que personagem perfeito até renomeei tá é a Jana né nossos membros aí nós é membros eu tô colocando por antiguidade aqui tá os membros que vão entrar na escola de magia e depois em outras séries ou mais para frente a gente faz diferente tá mas nessa aqui eu quero começar colocando por antiguidade aqui os membros aqui então nós temos aqui o balardinho certo que vai ser o nosso vive de o balardinho tem esse cabelo meio emo aí temos aqui o Samuca que é nosso humano certo vai trabalhar aí com natureza e a Jana mas muito top meu de muita sorte nesse aqui tá eu girei ela ela veio claro né com habilidade padrão relâmpago né carregar escrita e pesquisa são aumentados ficar por pontos de relâmpago fora isso ela tem dois pontos no em colheita e dois pontos em mineração tô falando só as habilidades principais daquela tem mas o que vai pegar mesmo nela é isso aqui ó ela veio com o espírito de pesquisa ela pesquisa 1,5 mais rápido ela tem ainda 50 por cento de velocidade de pesquisa e aumento de poder na sabedoria reforçada ela vem com 20 de poder então só espírito de pesquisa 5 mais rápido ela tem ainda 50 por cento de velocidade de pesquisa aumento de poder na reforçada então a Jana já veio braba certo então vamos iniciar escola encontrada aqui no início aqui vão começar dando uma pausa né a a princípio não tem nada demais aqui aqui é um tutorial tá que sempre vai ficar aparecendo aqui então tem que ficar fechando não tem como desabilidade desabilitar esse tutorial por enquanto talvez alguém já tenha feito um mod mas eu não não quis procurar não certo então o jogo só começa quando você clica nessa fonte de mana aqui e você realiza o ritual de repelir o nevoeiro tá eu aconselho vocês que antes de você fazer o ritual de repelir o nevoeiro você verifique com calma nos seus personagens aqui em cima aqui nessa aba aqui de status e condenação se eles têm alguma coisa que deixa eles com desvantagem tá às vezes pode ser que aconteça acho que nos três personagens iniciais é meio difícil certo mas nenhum deles aqui tem nenhuma desvantagem de convicção já já eu explico melhor tá isso aqui mas a princípio aqui todos são iguais é bom então vou colocar o samuca aqui ó porque que é importante você escolher com calma que quem é o personagem que vai executar isso aqui e na verdade acho que eu vou pôr o balardinho porque ele que vai tomar dano nas batalhas então ele vai ficar com um bônusinho de convicção a mais aí que vai ajudar a gente porque o responsável por digamos assim reinaugurar a escola ele ganha um bônus permanente de 5 de convicção tá então vamos colocar aqui repelir o nevoeiro aqui nessa área que a área de ritual para todos os rituais você vai ter que escolher aqui quem vai efetuar esse ritual a princípio esse aqui só usa um né um professor então vai ser o balardinho certo e aí ele vai ganhar esse efeito aqui ó administrador de fontes realiza o primeiro ritual de repel fog na fonte de mana mais 5 de convicção permanente tá então vamos iniciar esse ritual demora cinco minutos iniciar solta a pausa certo e aí o jogo só começa quando ele finaliza esse ritual que aí você tá livre realmente para fazer tudo olha lá sobe a escada ali certo a partir do momento que a névoa é dispersa ela vai para os dois lados na mesma quantidade nela só se movimenta dessa forma essa névoa aqui é a única coisa capaz de fazer você da game over no jogo então se ela chegar e digamos assim cobrir a sua escola inteira é game over tá fora isso é eu acho que é praticamente impossível da game over porque você sempre vai ter quem você vai sempre vai ter esse aqui ó que é o digamos assim o fantasma vai do fundador tá da escola então ele morreu foi enterrado aqui próximo à escola e ele vai ajudar a gente tá qual que é a vantagem dele a vantagem dele aquele não come não é não dorme não descansa ele faz todas as atividades possíveis é sem descansar nunca tá ele ele nunca tem nenhuma reação a falta de convicção seria estresse né ele não estressa nunca então ele é mas ele também não evolui habilidades tá então ele é sempre padrãozão que que eu quero dizer que sempre padrãozão ele tem um tá em todas as habilidades todas as magias né da sete ele tem um em todas certo isso nunca vai mudar beleza então vamos lá vamos fazer uma breve apresentação da rand aqui aqui do lado esquerdo que eu falei para vocês a área de tutorial aqui em cima na parte aqui também dá algumas parece algumas informações né sobre o seu a sua escola né por exemplo tem três parados no momento três ociosos aqui em cima o nome da escola certo na parte superior aqui nós temos todos os personagens no caso aqui os professores do lado esquerdo e os alunos vão ficar do lado direito calma que já a gente chega lá nos alunos aqui são os recursos que nós temos disponíveis né a princípio aqui é a parte selvagem que é o que a gente pode extrair certo e a parte do inventário é o que a gente tem disponível para ser utilizado em construções certo o restante vai aparecendo conforme a gente vai liberando na parte inferior esquerda nós temos todos os menus aqui de construção que tem móveis artesanato ensino iluminação e o restante vai liberando com através de pesquisa a parte de demolição né que você pode filtrar o que você quer demolir paredes portas telhados escadas somente né é a parte de tarefas então aqui nós temos aí a nossa sub prioridade né isso aqui deixa ele cada vez mais perto de óculos não incluídos né porque a sub prioridade às vezes ela vai fazer muita diferença para você quando você tem ali é certas prioridades que tem o mesmo nível né então o que vai definir é a prioridade de tarefa que a gente chama de sub prioridade até hoje mas o nome é prioridade de tarefa tá aqui é o reunir né que é para pegar material então você escolhe aqui o que que você quer é por exemplo cortar certo então toda a tarefa de cortar você clica aqui você sai cortando todas as árvores é claro que você não consegue cortar pedra é meio inútil a princípio isso aqui tá é meio inútil porque é mais fácil você clicar no que você quer fazer e apertar a tecla G porque aí já já é automático temos aqui pesquisa que tá bloqueado por enquanto só libera depois que eu fizer a bancada de pesquisa na verdade na bancada de pesquisa o nome o nome é e aqui secretário arcano né isso aqui que pesquisa para fazer ele precisamos de oito de pedra e oito de madeira e aqui o cancelar tá o cancelar ele tem uma característica interessante que mais para frente durante a gameplay eu vou passar para vocês certo aqui embaixo é a parte de velocidade do jogo né pausa velocidade 1 velocidade 2 e velocidade 3 é ver tutoriais tá você clica aqui você pode ver as informações mas só que você só ver tutorial do que você já liberou tá então enquanto você não liberar uma determinada coisa ela não vai aparecer aqui você não vai saber como lidar com ela se você tá jogando a primeira vez ou você não viu nenhum tutorial e aqui nós temos as opções do jogo certo aqui embaixo do lado esquerdo são os dias desde que a gente fundou a nossa escola então o tempo total da escola e aqui são os dias que faltam até a destruição tá então se chegar no dia zero e a fiá e a névoa avançar mais uma vez já era game over certo nós temos dois dias de névoa aí tranquilo para poder construir a nossa escola lembrando que uma vez por dia toda vez que anoitece a névoa avança e aqui temos a primeira parte do agendamento de tarefas né para gente colocar aqui o nosso schedule né nosso é como eles vão agir durante o dia certo temos características únicas nesse jogo mecânicas únicas deixou que eu vou explicar durante a gameplay para você que nós podemos combar esse aqui pode grupos mas a gente chega lá certo temos as prioridades então como que nós vamos mexer aqui com as prioridades então o baladinho lembra-se que eu falei lá atrás da parte do da pontuação das magias e tal então isso tem tudo a ver com isso aqui ó e se vocês observarem aqui cada uma dessas tarefas aqui ela vai mostrar para você qual que é a habilidade que usa para ser melhor nela então por exemplo aqui o baladinho construir pode ver que tá um laranjinha aqui ó se você colocar em cima do construir ali você vai ver habilidade necessária para uso terra e ela ela mostra para você o que que ela precisa para consultar ela vai construir novos pisos paredes suportes e escadas o que não tem nada a ver com o montar o montar cria e movimenta é móveis para a escola então construir montar são separados e utilizam elementos separados então um é ar e o outro é terra tá então o baladinho ele vai primeiro construir certo e depois ele vai montar então vou subir essas habilidades na verdade eu gosto de colocar todos assim tá primeiro constrói e depois monta primeiro constrói depois monta só a josefine aqui que talvez eu deixe ela como padrão dessa forma aqui na verdade tem que dar um nome para josefine né como a josefine é imortal e ela vai cair para sempre enchendo o saco eu vou mudar o nome da josefine aqui para sou eu é o marcelo marcelo drag pronto certo só para para fins didáticos aí né é vou ajustar as prioridades e aqui a gente ajusta as prioridades e pode ver que é padrão é exatamente igual o ano tá é só que tem uma prioridade a mais seria a prioridade crítica aqui ó que seria essa aqui isso aqui sempre vai fazer independente de cansaço independente de fome tá então toma cuidado com essa habilidade crítica aqui no repouso médico aqui é interessante que a gente sempre coloque todos como top certo para eles repousarem quando tiverem com menos vida porque quando eles sentem dor eles estressam mais e aí as outras as demais habilidades a gente pode até deixar com o padrão por enquanto só que a diferença aqui é que a jana ao invés dela ficar com essa aqui ela vai ficar com muito alta na pesquisa pode ver que ela tem dois tracinho ali ó porque ela pesquisa 50 por cento mais rápido então ela vai ser a um mestre aí na pesquisa e o samuca aqui ó ele ganha convicção depois de limpar é não é interessante para ele tá isso aqui a princípio não é interessante para ele essa convicção e ainda mais porque é por quatro horas não vai ajudar muita coisa então não adianta a gente colocar forçar ele a limpar só para fazer isso certo então basicamente entenderam né cada nível aqui de de habilidade na prioridade é da esquerda para direita também e cada uma dessas habilidades depende do nível de magia que ele tem na habilidade e significa que todos conseguem fazer todas as habilidades porque todo mundo tem pontos em todas as habilidades é que eles têm mais pontos em uma e menos pontos em outra tá então aí você divide as suas as suas prioridades é dessa maneira a falar nisso no agendar aqui eu gosto de iniciar o agendar colocando todos para trabalhar sem parar no primeiro dia tá para a gente agilizar as coisas aqui certo aqui embaixo a área de consumir você pode colocar aqui o que eles vão comer ou não lembre-se que por exemplo é o a jana né ela é um lobo e o lobo por padrão quer ver vamos clicar aqui na jana aqui o lobo por padrão é ele domingo dorme em qualquer lugar e ele come criaturas vivas tá ele não toma debuff quando ele come essas criaturas vivas que é o debuff da comida no inicial do jogo normal que pode ser meio chato às vezes então o que que você pode fazer você pode vir aqui nas refeições você pode colocar aqui que a princípio é a jana certo ela vai comer vou limpar tudo aqui não peraí deixa eu colocar aqui em todos refeição vamos adicionar uma restrição aqui e eu quero que a jana limpar tudo para ela não comer nada e eu quero que ela coma aqui ó diga rato que é esses ratinhos que tem na tela certo e aí agora nós temos uma prioridade de alimentação já feita desde o início do jogo o balardinho por exemplo ele pode comer qualquer coisa e ele vai optar por comer a pior comida que tem então a gente não precisa mexer nele nem nada nele aqui o mais chato aqui a princípio aqui é o sabuca que é o humano sempre chato né o humano então ele vai sempre querer exigir aí comidas melhores para não ficar tomando debuff aí tá mas depois a gente mexe melhor com essa aba aqui essa aba aqui é a loucura desse jogo tá com isso aqui a gente pode fazer muitas combinações diferentes né de regras né que você quer dizer com regras na célula por exemplo vamos dar um exemplo aqui tá eu vou adicionar uma nova tarefa um novo grupo aqui vai se chamar novo grupo por enquanto depois eu posso mudar e aqui nessa regra aqui eu quero por exemplo vamos pensar o seguinte aqui ó eu quero que o status né que seria um está qualquer status que tem no jogo vai ter aqui tá é se ele não tem não possui o status de vamos procurar aqui quando ele tá satisfeito na verdade não na verdade satisfeito não com muita fome tá que é o primeiro estágio ali quando começa a dar problema na fome você pode colocar aqui com muita fome certo e aí ele possui se ele possui tá então ele tem muita fome pode ver que nenhum vai aparecer aqui toda vez que eu vou mudando os filtros aqui já vai aparecendo quem tá e quem não tá então nenhum deles tá com muita fome então vou colocar aqui tem muita fome certo e eu vou colocar isso aqui pra rango que vai ser a comida certo eu fiz eu criei essa regra que eu posso adicionar outras coisas eu posso adicionar outras regras aqui mas a princípio só para vocês entenderem como funciona então o status ele tem muita fome eu vou lá na aba de agendamento e eu coloco aqui ó adicionar agendamento personalizado eu venho aqui coloco comer em tudo certo deixa eu só ver um negócio lá no grupo porque é tá isso aqui vai servir para todos a princípio na verdade acho que eu vou ter que colocar mais uma coisa aqui que seria acho que não precisa não acho que quando não coloca nada ele já filtra para todos aqui aí lá no nessa tarefa aqui nessa nesse agendamento aqui eu posso colocar aqui o rango então toda vez que alguém ficar com muita fome ele vai vir para cá tá aqui que eu posso fazer além disso ainda né então eu posso criar alguns grupos aqui então eu posso criar vou criar aqui por exemplo mais três ó mais um dois três certo mais três grupos e aí dentro desse eu tô já esmiuçando para vocês mais aqui tá o que tem no jogo antes de você começar que você já pode despirocar já no início sem nem começar tá então aqui eu vou criar é o grupo um o grupo dois e o grupo três cada um desses grupos aqui eu vou determinar que seja é membros diferentes tá então os alunos vão ficar separados alunos vão seguir essa regra aqui ó e cadê não aqui ó esse agendamento aqui os alunos vão seguir certo certo então vamos colocar os alunos aqui para que eles somente estudem e dormir e durmam nesse horário aqui tá seis horas ali de sono então o que que eu vou fazer aqui eu vou criar mais três um dois três infelizmente não dá para copiar daí e colar um do outro então aqui eu vou colocar a um aqui eu vou colocar a dois e aqui eu vou colocar a três então eu vou transformar tudo isso aqui em trabalho eles vão trabalhar sem parar né comida não precisa me preocupar que eu já montei a regra de alimentação beleza a única coisa que eu tenho que montar aqui agora é a prioridade então eu quero que eles primeiro se alimentem né então eles primeiro tem que se alimentar então o status que bater lá de com muita fome eles vão comer saciou a fome eles vão fazer as demais tarefas porque que é importante a fome tá primeiro que a a fome ela é satisfeita totalmente quando eles comem tá então sempre vai ir para o máximo a alimentação se você colocar dessa forma é as outros os outros status é meio complexo porque os outros status dependem de subindo devagarzinho a barra ou ir descendo então ele fica trocando muito rápido de um status para o outro tá então eu vou deixar dessa forma aqui a princípio certo e aqui nós vamos montar da seguinte maneira né eu quero que durma três horas aqui é zero e depois trabalhe né uma duas três quatro cinco seis sete oito nove horas e durma mais três um dois três quatro cinco seis sete oito nove é isso mesmo então tá bem divididinho aqui certo e aí o segundo horário vai ser intercalado com esse aqui certo então é só pulando um né para não ter problema então vou pular um aqui um dois três e aqui eu pulo um um dois três e aqui a mesma coisa eu pulo um um dois três e aqui eu pulo um um dois três certo então eu tenho três é agendamentos aqui de tarefas e sono já feitos e com o de alimentação com a prioridade Marcelo e a recriação a recriação calma gente chega lá eu acho que tem que mudar isso no jogo tá a princípio mas vamos lá vamos voltar agora nos grupos certo então aqui no grupo que que eu vou fazer eu vou adicionar aqui é uma associação tem que ser membro tá para ficar nessa tem que ser um professor e aí eu vou colocar aqui que nesse daqui tá Jana certo nesse aqui associação é membro pode ser o balardinho certo e no terceiro aqui associação é Jana balardinho e o Samuca certo então esses três já estão separados aqui com seus esquerdos específicos tá é eu vou tirar isso aqui eu só tô mostrando para vocês como é que funciona porque porque senão eles vão executar essas tarefas que eu mandei fazer agora aqui no início de dormir e eu não quero que eles durmas vão dormir no chão e vão tomar um debuff de menos 20 tá dormir no chão nesse jogo é muito perigoso tá então não arrisquei não então vou remover então era só para mostrar para vocês que dá para fazer tá o schedule eu posso até manter aqui eu não preciso remover tá isso aqui eu posso manter é não tem problema que já isso aqui dá mais trabalho de fazer os outros depois que passar o primeiro dia eu faço isso certo então vamos remover aqui lá mas isso aqui foi só para vocês entenderem mesmo como é que funciona então vamos remover aqui depois eu criei de novo certo tirando esses três aqui eles passam para o padrão tá vendo eles vieram aqui para baixo aqui ó todos os funcionários e todos os alunos esse é que são padrão não dá para remover certo aqui passando do grupo né você viu que dá para fazer muita coisa nisso aqui certo temos o registro e aqui é só as informações do que tá acontecendo através do jogo do tempo certo aqui é outra pegada desse jogo que eu achei muito interessante que é a questão das salas né as salas elas têm funções então você tem que determinar palavras-chave no jogo tem esse nome né é que isso aqui ó elevado aterrado torre inclinado loft privado e isolado então toda vez que você você for montar uma sala e ela for ter uma função específica ela pode ou não ter uma ou mais palavras chaves tá essas palavras chaves elas são específicas da maneira como você as constrói então por exemplo elevado tá vendo não as salas adjacentes ou fundação abaixo aterrado tem que ser construído no chão torre não as salas adjacentes à esquerda ou à direita ou seja a entrada é só por baixo certo inclinado uma uma parede externa pelo menos três mais alto do que a outra parede loft ele é mais largo do que alto tá mais alto do que largo o privado tem apenas uma entrada e o isolado não há caminho é para outra sala então ele só tem uma entrada e uma saída mesmo lugar onde você entra o lugar onde você sai certo essas palavras chaves por exemplo se a gente vier aqui nos quartos a princípio vai precisar de um quarto áustero né para gente ter já um bônus de convicção desde o início por dormir numa cama e dormir dentro de um quarto então você já consegue esse bônus desde o início do jogo é ele dá mais dois vírgula assim de convicção e ela o que é obrigatório um berço uma cama simples uma cama extravagante uma uma cama com docel né que são mais elevado mas mais para frente desculpa e ele tem que ter a palavra chave de elevado né e o que que é o elevado o elevado tá escrito ali embaixo ali ó não há salas adjacentes ou fundação abaixo então tem que estar pelo menos do segundo andar para cima da sua escola de magia tá então é assim que funciona certo então vai ter diversas salas aqui a gente vai destrinchar elas mais durante o jogo mas para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui explicando cada uma dessas salas quando eu for fazer eu explico melhor tá aí aqui a sua pontuação major que que seria magia arquitetura crescimento exploração é o tá se ele seria mês né mas é que o g é de é de growth né tá em inglês é claro o certo aqui nós temos esse é o painel dos tipos de quarto aqui nós temos o painel de iluminação tá todos esses painéis aqui são importantes tá esses três painéis aqui ó iluminação sujeira e desordem eles são importantes porque eles causam efeitos negativos na sua escola tá então se você não iluminar pelo menos 50 por cento vai aparecer cogumelo do vazio esse cogumelo do vazio ele ele drena sua mana tá sujeira se você não deixar o quarto é a se você deixar o quarto até 20 por cento é sujo se passar disso vai aparecer esse use aqui né que é uma gosma né e vai danificar os ambientes certo e e a desordem se você não manter ela pelo menos abaixo de 20 por cento vai aparecer um gremlin e vai sair bagunçando tudo que tem no seu quarto tá então toma cuidado com esses três painéis aqui que eles são importantes nós temos aqui o painel do caminho né que são as áreas disponíveis para eles andarem e para você construir apesar de que aqui na rampinha aqui não fica verde tá mas eles podem passar por aqui você só não pode construir certo e por último aqui o painel de suporte que seriam as fundações que tem um range meio estranho aqui que vai do laranja acho que é isso aqui é uma cor de burro quando foge até o o azul claro lá o azul mais clarinho lá na ponta lá né uma escala meio estranha podia ser sei lá do vermelho até o verde né mas tudo bem é a mesma coisa do vão rai tá então tipo quanto mais você estica uma construção e menos suporte ela tem é a única diferença que é que você não consegue construir se não tiver o suporte suficiente ele mostra através de porcentagem tá isso aí a gente vai ver depois beleza então basicamente isso é o que eu tinha para falar do início do jogo tá eu vou soltar dois episódios seguidos né para que vocês vejam essa breve introdução dos painéis do jogo falando um pouco sobre o jogo tal que foi esse episódio aqui e aí jogando de fato no próximo episódio então a gente se vê lá valeu falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí